Música Alô, alô pessoal, eu agora aqui Vamos hoje aqui fazer as convocações Eu no vídeo de análise que eu fiz Desse povo aqui Eu disse que ia juntar Ganhar as moedas lá do evento Pra fazer um vezes 20 Mas eu tava olhando aqui, cara Só vou ganhar a moeda aqui Na última Na ficha de herói épico E E depois aqui Vai demorar demais, entendeu? E a minha ansiedade aqui tá grande Eu vou fazer logo esse vídeo Vamos lá, eu não tenho Do Natal Eu só tenho aqui o Papai Noel, né Normal Ele vai ser o meu próximo Vermelho pra eu upar, tá Eu sempre passei outros vermelhos na frente dele Passei o Tai, passei a Lady Lock Passei O próprio Cagão Passei na frente do Natal Do Papai Noel Aí a Ruby Que eu ganhei Pedi vermelho de 5 estrelas Deixa eu ver aqui se eu tenho um Pra upar Eu teria outro Ruben Não vou fazer isso Esse aqui, cara Outro Russell, né Ruben é esse maluco aqui E teria o Papai Noel Aí teria o Ares também Eu comecei a upar o Ares Mas eu parei O Ares não é essas coisas todas, não Eu prefiro ir no Papai Noel Que ele é mais útil Em guerra de mano E torneio rápido Tá isso, vamos ver Vamos testar a minha sorte Esta convocação aqui Vezes 18 Mal sinal, hein Mal sinal aquilo ali, hein Isso aqui está só de uma estrela, hein Eita, pau Nossa senhora Meu, hein Meu, hein Vamos lá, vai Não vou usar gemas, tá Vamos ver se eu consigo Ah, e vai ser o meu Minha quarta convocação Anual No No Natal Teve Natal de 2018 Natal de 2019 Natal de 2020 Natal agora de 2021 Então são 4 anos Sem a véia da sopa Vamos ver Vamos ver O que eu consigo aqui Vê se dá pelo menos a erina do mês, né Ah, eu tenho o Frost E tenho o Rodolfo, né É Já Carol Carol Colega Aí Eu não tinha um colega Muito boa Muito boa Oh, shit Ness Demorou um pouquinho ali Eu pensei que ia vir a do mês, hein Viadinho aí Torcedor de São Paulo Oh, my gosh Tem mais pra cá Tem um colega, né Vamos focar aqui Vamos focar aqui, hein Bora, maisinha Mais um Natal sem você no meu deck Shit Shit Holy shit Eu tava vendo as convocações aí O pessoal tá O maluco lá fez 59 69 Não conseguiu nenhum 5 estrelas, hein E eu com 18 aqui De novo, mano Esse gelo não vai querer dar de cara assim um herói pra ti, não As últimas 6 Papai Noel aqui tá maloqueiro, hein Papai Noel True Life Cara, não vou ganhar do mês Oh Oh, my gosh Oh, my gosh Oh, my gosh Cuidado o mês, SD SD Oi É É Que rufem os tambores agora, hein Amigos Hein, amigos E Que bosta Não ganha do mês Ai, cara Eu não vou Fazer 1x10, não Ai, fiquei Ai, ser só isso mesmo Boa sorte aí pra quem pegou Já fiz análise Já deve estar no canal Não ganhei a Nitra Eu quero essa mulherzinha, cara Gostei dela Gostei mesmo Então é isso, gente, hein Boa sorte pra vocês aí Até a próxima E tchau 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 Tchau